Você tá beijando por livre e espontânea vingança Só pra me atingir Atingir Já me falou te amo E hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei Porque fui eu que perdi E você tá me vendo, eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi, soluçando Voltei pra minha casa Sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me me chorar Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom Mesmo batendo os dentes Ai, ai, ai Se eu falar que eu já passei por isso vai dar um problema Vamos beber Acompanhar você E você tá me vendo, eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi, soluçando Voltei pra minha casa Ah, ai, ai, ai Sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Ah, ai, ai, ai Você tava com água na boca pra me me chorar Ah, ai, ai, ai Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom Fingiu que o beijo era bom Mesmo batendo os dentes Ah, ai, ai, ai Sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Ah, ai, 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 ai Você tava com água na boca pra me me chorar Ah, ai, 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 ai Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom Mesmo batendo os dentes Ai, 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 ai Chama! Será que sobrou um cara daqui?